Colegas advogados, colegas membros da magistratura, colegas servidores públicos, colegas membros do Ministério Público, procuradores, todos vocês que estão aqui, que nos dão a honra de estar nesse curso de redação jurídica aqui em parceria do SERS Corporativo com o Instituto Carlos André. Fico muito honrado de tê-los aqui conosco nesse curso. Vamos lá então, meus diletíssimos colegas, vamos entrar agora nos pontos mais importantes, mas mais importantes do processo de comunicação, que é a coesão textual. Lembra-se que nós colocamos a vocês? Dentro do princípio da formalidade, nós trabalhamos a correção gramatical. E a correção gramatical, por óbvio, muito importante é para estabelecer a lógica da impessoalidade. Ademais, existe uma outra estrutura, sobre a qual iremos falar depois com muito mais profundidade ainda, mas que já vamos a ela dar início, que é a coesão, especificamente a chamada coesão sequencial, por um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa, que é a conjunção. Então nesse último bloco nós vamos dar início ao assunto conjunção e a importância que a conjunção tem, não como se estuda lá no ensino médio, mas aqui na redação jurídica, como elemento de marcação textual. Repito, a conjunção como um elemento de marcação textual nos gêneros textuais jurídicos. O assunto é lindo, meu coração fica rubro, fica vermelho quando falo sobre esse assunto. É belíssimo, belíssimo. Vem aqui, só para relembrar, nós colocamos a vocês o material, para que vocês possam estudar, há exercícios desse material, exercícios todos que envolvem a lógica do texto a textos não jurídicos, mas as conjunções são basicamente as conjunções usadas no direito, isso é muito importante, isso é muito importante. Então vamos lá. Quando nós falamos em coesão, inicialmente eu quero já colocar vocês que a coesão está ligada à ideia de organização. Falar em coesão é falar em tese na estrutura de organização. Organização está ligada à ideia de coesão. Vamos aprofundar posteriormente esse assunto quando falarmos de coesão referencial. Por enquanto vamos falar em organização, mas essa organização é feita por meio de uma sequência e alguns elementos são marcadores de sequenciação, porque, como o próprio nome diz, a sequência é a lógica de catáfora, ou seja, cata está ligada à ideia de para frente, forá quer dizer transporte, catáfora é transportar para frente. Significa dizer que é uma organização do texto que faz o texto ter continuidade. E essa coesão sequencial é feita por meio de alguns elementos e um desses elementos é a conjunção. Repito, nós estamos estudando a textualidade, a redação jurídica na perspectiva da coesão sequencial. Repito, não é hora. Parece um atropelo, mas não é. Você vai entender posteriormente quando for falar sobre coesão referencial e retomar coesão sequencial lá na pontuação. Pensar em coesão é pensar em organização. Sejamos muito práticos, profundos e práticos, a coesão sequencial está ligada à organização textual. Essa organização textual é catafórica, ou seja, é levar o texto à frente, é desenvolver, como as águas do rio lá de João Cabral de Melo Neto, lá do Recife, mas que na verdade é universal. O grande poeta João Cabral de Melo Neto. Quem não leu, colega advogado, tem que entender de literatura, tem que ter a percepção literária. Tem que ler, tem que ler. Então, quando nós observamos os aspectos de coesão sequencial, nós trabalhamos a lógica da conjunção. Falar em conjunção, repito, falar em conjunção é falar em quê? Bem, o dicionário Aurélio fala sobre a origem da palavra conjunção. Conjunciono. Quando se fala do latim conjunciono, está ligado à ideia de junção. É juntar com. A própria palavra conjunção estabelece essa noção de juntar. O ato de juntar. O ato de unir. E é claro que o ato de juntar, o ato de unir, gera a coesão sequencial. Estruturas que estariam desconexas passam a ter relação entre si em razão exatamente da perspectiva da conjunção. É a conjunção que gera essa ligação. Por esse motivo, entre os vários sentidos, vamos monossemizar, como nós falamos, a ciência. O item 5 do dicionário Aurélio, que está aqui em destaque, fala que a conjunção é uma palavra que liga duas orações, liga dois termos semelhantes na mesma oração. Esse é o objetivo. A conjunção tem a finalidade, essa é a lógica de ligar, atenção gente, duas orações ou dois termos semelhantes na mesma oração. Esse é um problema sobre o qual nós vamos tratar lá na pontuação. Há muita gente que usa a conjunção como um marcador de separação, de início, principalmente as coordenativas e parágrafos. Cuidado, elas podem até ser marcadores, mas o objetivo delas é ligar orações internamente. Isso é muito importante que eu vou colocar aqui a você, você vai entender muito bem aonde eu quero chegar. Só para adiantar, muita gente escreve assim, ponto, mas, já viu isso ou não? Ponto, porque, ponto, entretanto, muitos juristas que eu conheço fazem isso. Tecnicamente falando não é adequado, repito, tecnicamente falando não é adequado. Sei que muitos já levaram um susto aí, porque já viram, não sei quem fazer, mas veja, grandes juristas, grandes juristas, grandes juristas em termos linguísticos não fazem isso. O ideal é não fazer, e eu não quero aqui ofender a ninguém, mas a tradição linguística diz que o ideal é que as conjunções liguem orações, não períodos e não parágrafos. Nós vamos chegar lá, você perceberá. Eu acho que você deve ter curioso, né? O que é, então, a conjunção? É uma palavra invariável que liga duas orações e que funciona como marcador argumentativo. O objetivo da conjunção é estabelecer uma marcação. Há uma teoria bastante interessante que é chamada teoria da sinalização custosa. Uma vez eu levei aqui os meus filhos, aqui é o zoológico de Brasília, para verificar essa teoria na prática. É uma teoria darwinista, inclusive, eu gosto muito disso, que fala da questão da sinalização. Eu os levei para ver um pavão. É interessante, quando o pavão abra a cauda, ele tem um gasto energético muito grande. Então, ele só abre a cauda algumas vezes ao dia e quando, efetivamente, a fêmea interessa. Então, ele sinaliza. Se nós formos parar para refletir, tudo que está ligado a essa lógica, a eficácia do processo comunicativo, nós falamos em sinalização. Mais à frente, vamos falar de modalização, que é um negócio importante. A escolha das palavras indica um sinal que gera uma outra teoria chamada de inferência. Só para dar um exemplo prático. Uma vez, um primo meu foi namorar uma senhorita e o pai dela, muito simples, lá na roça, e disse lá a ele o seguinte, olha, disse, sem perceber assim, nossa, mas esse rapaz é preto, mas é gente boa. Preto, mas é gente boa. Esse mas não é só uma conjunção. Nós estamos em uma outra perspectiva. Lá no ensino médio, isso é como conjunção. Aqui, na redação jurídica, nós vamos dar como marcador, olha o nome, argumentativo. Dos marcadores argumentativos, gera-se a chamada inferência. Cuidado em relação a isso. Quando ele diz, é preto, mas é gente boa, o que é que se pode inferir disso? Mas é um marcador textual, é uma conjunção de natureza adversativa. E nós vamos mostrar que a adversidade gera quebra de expectativa. Então, significa dizer que para ele, preto costuma não ser gente boa. E esse o surpreendeu. Ah, mas eu não quis dizer isso. Mas disse, linguagem é poder. Essa é a lógica do mundo jurídico. Alguns dizem, ah, mas essa é a lógica do mundo jurídico, essa é a lógica do mundo diplomático. Cuidado com as palavras. É muito perigosa a palavra quando mal utilizada. Muito cuidado. É uma arma muito negativa, como pode ser uma arma positiva. Então, por isso que a conjunção é um elemento, sim, que estabelece a lógica de marcação argumentativa. Então, as conjunções, dessa forma, dessa maneira, como marcador argumentativo, elas se subdividem nos seguintes grupos. Como marcadores argumentativos. Há mais conjunções. Mas nós estamos estudando para a prova de concurso? Não. Nós estamos estudando como um elemento para a nossa vida prática como juristas. Essa é a nossa lógica. Agora, é claro, isso aqui serve, quando você for fazer um concurso, serve. E serve muito. Aqui fala um professor que tem muita experiência em concurso público. Então, veja. Conjunções coordenativas e conjunções subordinativas adverbiais. Mais uma vez, olha. As conjunções se subdividem em dois grupos. As conjunções podem ser coordenativas e elas podem ser subordinativas adverbiais. Quais são as conjunções coordenativas? Tem que saber de cor? Tem. Inclusive, nós vamos disponibilizar a você uma tabela de conjunção. Fico muito feliz. De vez em quando, as pessoas me marcam no Instagram com essa tabela de conjunções. Coloque a mesa aí no órgão que você trabalha, no seu escritório. Coloque a mesa para que você possa vê-las. É muito lindo. Tem que dominar. Tem que saber de cor. De cor. De coração. Então, veja. As conjunções podem ser aditivas. As conjunções podem ser adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Mais uma vez. As conjunções coordenativas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Já as conjunções subordinativas adverbiais podem ser causais, concessivas, consecutivas, condicionais, comparativas, conformativas, temporais, proporcionais e finais. Quando você pensa em conjunção dessa forma, fica parecendo que é decoreba, não é? Não. Não pense assim, não. Pense em uma outra estrutura. Nós não falamos em marcador. Então, nós temos que falar o seguinte, que essas conjunções indicam relações semânticas. Elas indicam ideias. Vou repetir. Essas conjunções indicam relações semânticas. Elas indicam ideias. Entre uma estrutura e outra, existem relações semânticas. E essas relações semânticas, ou também chamadas relações ideológicas, são exatamente percepções de união entre estruturas, quais sejam estruturas soltas, que podem indicar entre si adição, que podem indicar entre si adversidade, que podem indicar alternância. Veja, as estruturas não dependem das conjunções para indicar adição. Uma oração e outra oração podem estar entre si adicionadas, ora, sem que haja conjunção. Então, para que serve conjunção? Lembras do pavão? Lembras do senhor lá, do ex, entre aspas, pré-sogro do meu primo? Eles são marcadores ideológicos. Então, veja, quando um texto, atenção, quando um texto tem lá duas frases que são ligadas entre si, sem conjunção, vou colocar aqui, nós chamamos isso, atenção, de coesão frástica. Coesão sequencial frástica. Frástica vem de frase, que é aquela coesão em que as duas frases se unem sem marcação, sem a conjunção. Mas, quando eu coloco a conjunção para ajudar, essa coesão se chama coesão sequencial, esse para, a origem etimológica, mesmo para de paramédico, de paralinguagem, esse para, que é parafrástica, significa dizer que algo ajuda, auxilia a frase. Então, veja, olha, a coesão sequencial pode ser frástica e a coesão sequencial pode ser parafrástica. Por que ela é parafrástica? Quando ela possui conjunção. Quando, veja só, existem os marcadores. Quando, observe bem, não são as frases que estabelecem entre si, implicitamente, a ideia de adição. Você já percebeu que quando se passa de um parágrafo para o outro, a tendência de se colocar um marcador, cuidado, não é iniciando o período, cuidado, não é iniciando o período, mas colocar um marcador é exatamente para estabelecer, ajudar, portanto, parafrástica. O parafrástico está ligado ao fato de um marcador que auxilie, repito, auxilie a coesão sequencial. E, gente, isso é muito importante em lei, então, dispositivo legal, isso é importantíssimo, porque a conjunção vem e marca, repito, marca, qual que é o valor semântico que uma ideia tem em relação à outra. Isso é lindo, é uma das matérias mais lindas, mais lindas que há em língua portuguesa, mais extraordinárias. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com essas conjunções, que são as coordenativas. Então, o primeiro aspecto que você tem que saber é que as conjunções coordenativas não devem iniciar período. Vou de novo. As conjunções coordenativas não devem iniciar período. Não devem iniciar período. Não devem. Professor, o que eu devo fazer? Ou eu uso um advérbio, ou eu uso um deslocamento. Então, de novo. As conjunções coordenativas. Eu não estou falando das conjunções subordinativas. Note, olha, eu estou dividindo aqui. Estas conjunções aqui não devem iniciar período, por uma questão ligada à análise sintática, sobre a qual ainda iremos falar. Mas elas não devem, não é razoável que elas iniciem período. O que eu tenho que fazer? Se eu quero iniciar um período com a ideia de adição, o que eu tenho que fazer? Ou eu desloco a conjunção aditiva, que não é ideal, ou eu coloco um advérbio de adição. Cuidado em relação a isso. As conjunções conclusivas não devem iniciar período. O que eu tenho que fazer? Colocar um advérbio de conclusão ou deslocar. Como as adversativas, alternativas, explicativas não têm advérbios, elas devem ser deslocadas ao início do parágrafo e ao início do período. Portanto, vamos lá. Só para ratificar. Depois de ponto, eu coloco conjunção coordenativa? Não. Coloco conjunção conclusiva? Não. O que eu tenho que fazer? Coloco os advérbios. Acalma-se que eu vou dizer quais são eles. Vamos de novo. Olha, ao iniciar, depois de ponto lá, coloco ponto e continuo. Ou então eu vou iniciar o parágrafo. O que eu tenho que fazer? Pego um advérbio de adição, pego um advérbio de conclusão e inicio. Ah, eu quero usar a conjunção, tanto a aditiva quanto a conclusiva. Desloco as adversativas, as alternativas e as explicativas na minha redação jurídica, eu vou sempre ter que deslocar se eu quero iniciar parágrafo. Porque se eu não coloco vírgula, mas vírgula ou vírgula por quê? Certo? Para unir orações dentro do mesmo período. Mas se eu quero iniciar parágrafo com a ideia de adversidade, um parágrafo tem uma ideia de adversidade em relação a outro. Isso pode acontecer, não pode? Eu quero estabelecer uma relação parafrástica. Eu quero colocar um conectivo. Eu quero colocar um marcador. Eu desloco. Percebe? Professor, eu não estou entendendo. Acalme-se. As conjunções subordinativas adverbiais, elas todas podem. Essas aqui, todas podem iniciar período. Então, veja. Estas não podem iniciar período nem parágrafo. Estas podem. Então, não precisa de nenhum artifício. Certo? Vamos primeiro saber quais são essas conjunções, para que nós possamos demonstrar na prática como é que elas funcionam. Atenção. As conjunções aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas, são as seguintes. Aditiva. O que ela faz? Ela liga duas estruturas oracionais com função de adição. O E, adição positiva. Estudou e passou. Nem. Adição negativa. Nem estudou e nem passou. Essa é a lógica. Certo? Certo ou não? Quando é que eu uso o E? Teoricamente. Nem sempre é assim. Mas, teoricamente, o E tem conjunção, tem valor aditivo. Tá. Vou escrever. Aí está lá assim. É ponto. E, vírgula, blá, 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 blá. Ponto. Nem, blá, 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 blá. O que você tem que fazer? Não pode permitir isso. Vai começar um parágrafo. E, não. Eu só coloco a conjunção aditiva E em frases, é para ligar orações. Estudou. Atenção. E passou. Então, este E aqui, ó, é utilizado para ligar orações. Dois verbos aqui. Portanto, duas orações. Há que se falar aqui, obrigatoriamente, na conjunção coordenativa aditiva. Professor, mas o que eu faço, então? Se eu quero dar a ideia de adição, no parágrafo, existem, já falei a vocês, os, cuidado, advérbios de adição. E quais são esses advérbios de adição? Atenção. Os advérbios de adição são, anote aí, ademais, outro sim. Viu como é que são lindos? Olha que interessante. Além disso. Demais, que é clássico. Então, estes elementos aqui que devem ser colocados nos textos jurídicos, depois de ponto. Se você quiser estabelecer a lógica de adição. Por quê? Porque conjunção liga orações. As conjunções coordenativas ligam orações coordenadas sintéticas aditivas. Ligam orações coordenadas sintéticas aditivas. Os advérbios estabelecem o mesmo valor semântico da adição, o mesmíssimo valor semântico de adição, e podem, tecnicamente, iniciar período. E podem, tecnicamente, iniciar parágrafo. Então, quando eu bato um olho num determinado texto, num escritório, e vejo lá, ponto, e, nossa, aquilo me corta, fico extremamente infeliz com isso. Por quê? Porque, infelizmente, está desobedecendo a lógica da chamada gramática normativa da língua portuguesa, que já falei aos senhores, está dentro de um princípio que é o princípio da formalidade. Notaram, gente, como isso é robusto, como isso é interessante? Então, qual é o ideal? O ideal é que se coloquem advérbios de adição para iniciar períodos estabelecendo a ideia de adição. Além disso, outro sim, ademais. E é interessante observar que, do ponto de vista da escolha lexical, você, que é da área jurídica, percebe que é muito mais elegante? Você percebe que é um vocabulário muito melhor? Há quem discorde disso, né? Diz, não, pra quê? Ninguém entende? Ninguém quem? O processo de comunicação, esse aqui é o detalhe de pessoas que não conhecem o processo de comunicação. O poder judiciário é tradicional. O poder judiciário é conservador. O direito tende a sê-lo, né? O direito não acompanha inovações sob pena de equívoco. Tem que ir observando o direito, ele tem que observar com mais calma. Por quê? Porque quando se acompanha o movimento social sincronicamente, de maneira altamente sincrônica, a grande tendência é que pode ser que haja um equívoco. Então, o direito tem que acompanhar, mas com razoabilidade, com calma. Então, dizer que a linguagem já tem que mudar, que ninguém tem que usar mais outro sim, que ninguém tem que usar mais ademais, que pode começar com o e sim, isso é uma simplificação que, infelizmente, faz do Brasil essa república com uma péssima educação, como nós temos observado, né? A comparação por baixo é lamentável no Brasil. E ninguém lê, ninguém usa, é um desastre. Portanto, esse curso, ele não é só um curso que é profissional, isso é um curso de formação de cidadania. Conhecer essas coisas estabelece a lógica de cidadania. Portanto, advérbios de adição, ademais, outros sim, além disso, certo? E as conjunções que ligam orações, conjunção E. É bom lembrar que nem toda conjunção E é aditiva. Nós vamos mostrar, por exemplo, no exemplo, fui à sua casa e não encontrei você. Quando você vai à casa de alguém, o que você espera? Encontrar. Encontra? Não encontra. Consequentemente, aí a conjunção passaria a ser uma conjunção de natureza adversativa, mesmo sendo E. Agora, cuidado. No seu texto jurídico, usar E, que não seja aditivo, essa já tem um outro problema, que é a falta de clareza. E o que ocorre com a falta de clareza? Lembra-se do princípio da formalidade? Correção, coesão e clareza. E quebrar a clareza é quebrar civilidade em termos de processo de comunicação. Se eu coloco um E, que é adversativo, eu quebro a clareza. Se eu quebro a clareza, eu tenho um vício em relação à comunicação jurídica. Então, quando alguém diz que a comunicação jurídica tem que escolher palavras técnicas, é verdade. Agora, tem que escolher também elementos que não geram obscuridade, sob pena até em alguns casos de chamados embargos declaratórios. Vocês notaram como é que é lindo, gente? Como esse assunto é extraordinário, é um negócio lindo, né? Bem, diferentemente do que seria a lógica, já de entrar em adversidade, alternância, explicação, eu já quero partir das aditivas para as conclusivas. Vocês vão ter uma tabela de todas as conjunções. Por quê? Porque as duas possuem os chamados advérbios, né? Para iniciar períodos. Então, é muito importante nós falarmos das duas ao mesmo tempo. Para não ser didático ligado a concurso. Eu quero ser didático ligado ao CERS corporativo, ou seja, a redação jurídica. Vamos lá, então. Conclusivo. É aquela que liga a precedente uma oração que expressa conclusão ou consequência. Então, por exemplo, logo, pois, portanto, por conseguinte, não é por conseguinte, é por conseguinte. Essas conjunções que aqui estão são conjunções típicas, repito, de ideia de conclusão. Você já sabe, a conclusão está ligada à ideia cartesiana, à ideia aristotélica, à ideia de lógica. Quando se fala em conclusão, se fala em lógica. É muito ruim quando se percebe numa redação jurídica, por exemplo, lá, a apresentação, no caso da sentença, depois a fundamentação e depois o dispositivo, e aquele dispositivo não tem relação com o que foi fundamentado. Já vi casos como esse, o Frank Stein, isso é terrível, terrível, terrível. Bem, o que eu uso para indicar uma conjunção conclusiva? Imagine que eu escreva assim, penso, logo, existo. René Descartes, penso, logo, existo. Isso é uma questão típica do racionalismo. O ato de existir é a lógica ou lógico ato de pensar. Quem não pensa, portanto, não existe. Então, antes dessa conjunção, quando liga orações, há vírgula, normalmente. O problema que muita gente tem feito é assim, escreve, 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 ponto. Relembremos as conjunções, ponto. Logo, ponto. Portanto, ponto. Por conseguinte, você já viu isso, não é? Alguns estão nos ouvindo, já até fizeram, eu tenho certeza disso. Então, ponto. Portanto, ponto. Por conseguinte, o que você vai fazer? Nunca mais vai fazer isso na vida. Isso não está de acordo com o padrão formal. Professor, o que eu tenho que fazer? Portanto, tenho duas opções. Ou eu desloco a conjunção. Vamos fazê-lo. Você está escrevendo, escrevendo, escrevendo. Vai começar a ponto. Coloque lá um verbo. Verifica-se, vírgula. Desloca a conjunção. Portanto, que, blá, 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 blá. Nota-se por conseguinte que. O que se pode observar aqui é que a conjunção passou, depois de estar intercalada e entre vírgulas, a ter quase que uma outra função. Ela é um verdadeiro marcador textual. Então, lá no seu texto, verifica-se, vírgula, por conseguinte, verifica-se, vírgula, portanto, é um marcador de conclusão. Ela fica entre vírgulas depois de um verbo e depois do que vai ser dito. É belíssimo. Isso é de uma forma altamente clássica de falar. E isso é perceptível na linguagem falada. Quando se pensa em língua falada, a grande tendência, repito, a grande tendência é de que, repito, em língua falada isso gere mais ênfase no marcador. Nota-se por conseguinte. Nota-se portanto. E fica claro esse portanto. Na língua falada, nos discursos, nas audiências, nas sustentações orais, isso fica extraordinariamente interessante. Portanto, sempre procure fazer essa estrutura deslocar as conjunções conclusivas. Professor, eu não quero deslocar. Tanto no período quanto no parágrafo. O que eu tenho que fazer? Existem, já falei a vocês, os advérbios de conclusão. E esses advérbios de conclusão são famosos. Vamos pegar alguns. Isso posto. Olha que interessante. Destarte. Veja que interessante. Ou dessarte. Os dois são colocados. Já ouviu o dessarte? O dessarte é que estaria de acordo com a gramática normativa. Infelizmente ele foi colocado de lado em razão do pouco uso da pouca tradição. Mas eu prefiro usar dessarte porque é dessa arte e aí o ideal seria dessa e não desta. Destarte entrou por erro não corrigido. Isso é uma pena. Então, e suposto vírgula, destarte, vírgula, assim. Esses são alguns dos advérbios que estabelecem a lógica da conclusão e que podem iniciar períodos ou parágrafos. Então, se você quer colocar ponto e iniciar período e parágrafos, você vai colocar assim, ponto. Assim, vírgula. E suposto, vírgula. Como foi colocado lá. Nesses termos. Notaram? Então, esses elementos que estão aqui não são conjunções. Mas o valor semântico que eles têm é o mesmo valor semântico de uma conjunção conclusiva. Com a diferença de que eles podem gramaticalmente iniciar em períodos, iniciar em parágrafos, sem precisarem ser deslocados. Naturalmente, alguns que são mais clássicos chamam mais atenção para a propriedade do vocabular. É o caso, por exemplo, do destarte ou dessarte. Eles chamam bastante atenção. E eles estabelecem, eles marcam o nível de inteligência textual extraordinário, acima de toda suspeita em relação à lógica do conhecimento linguístico. Para que você, inclusive, tenha esses marcadores textuais todos, essas espécies de conjunção todas, o que eu quero de vocês? Que vocês possam acessar a nossa tabela de conjunções, colocá-la com várias conjunções e com vários advérbios, para que você possa enriquecer o seu texto. Claro, vamos fazer depois exercício e vamos mostrar isso no próprio texto jurídico. Mas você já pode, já hoje, aí no órgão que você trabalha, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no seu escritório de advocacia, na Procuradoria, na Defensoria, já olhar que você já vai ver o que eu estou falando aqui. No próximo encontro, nós vamos falar sobre as conjunções adversativas, alternativas, quais os aspectos de interpretação. Será que um ou, no dispositivo legal, pode ser, diferença entre exclusão e disjunção? Como é que eu uso isso? Falar sobre as conjunções subordinativas adverbiais? Olha, esse curso é imperdível. Certo? Próxima aula, continuamos, então, a falar sobre a conjunção como marcador textual argumentativo. É isso, até a próxima aula, um fraterno abraço a todos e vamos juntos, avante!